Música 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 Que eu te mais te deixo Oh, 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 oh! O barba, Lucas Já com uma televisão, naquela mandando, chamando Onde não tinha pergunta que pedi-se a verdade sobre a luz do céu, que pedi-se a verdade E ninguém te abençoe a voz No início, no início, não, no início Onde não tinha tipo de música, naquela era O que é isso? Glória a Deus, aleluia.